Aí chorando, montando e hoje o Akineto faz, adivinha o timão, que é o meu caduque já morreu, que parece muito com aquele caduque do que eu tenho. Então vamos na... Uma carota, não, nasceu no Brasil, sim, fico famoso fazendo vídeos, ele apareceu em alguns vídeos do canal, mas não, se conhece. Ele é conhecido porque ele morreu, então, vou colocar sim. Seu peço nas três mais típicos do ano? Não. Morar em uma mesma casa que você? Sim. Gostar de homens? Não sei. Uma pessoa? Não. Faz parte de nunca. Não. É um cachorro? Não. É um cato? Sim. Acertou. O meu cato... No meu cato era preto, mas tudo bem, era certo. Esse era o desafio mais fácil que eu fiz, que eu desafiei o Akineto. Se fosse gostoso, te sirvi tu, te saúna e que se esprefei atrás, se manucifico mais. Que me se desafio se calou. Tchau, Tchau. Tchau.